Numa obra desta semana, o que nós vamos criar é uma divisória de zonas, mas uma divisória que deixa entrar a luz. Já te explico. O que eu quero fazer, Carlos, é isto que está aqui. Muito bom. Estás a ver? Sim. Mas para fazermos isso, o que é que eu tive que fazer? Tive que ir à Le Roi à Merlin e trazer o material, não é? Ou seja, trouxe dois barrotes, um que vai ser colocado em baixo no chão e outro no teto. Trouxe, tens de cortar à medida. Trouxe argolas de metal, que também vão ser colocadas com um espaçamento entre elas. E o que é que nós vamos passar a meio? Corda. Vamos passar corda, exatamente. Aqui está. Passamos a corda, depois colocamos aqui um arame branquinho para dar o detalhe decorativo e basicamente já está. Mais fácil do que isto. Não há. Não há. Exato. De facto, o trabalho é muito fácil de se fazer. Só precisamos é saber que os barrotes não vêm à medida e vamos ter que recortar. Qual é a medida? A medida é um metro e oito. Então é o primeiro passo. Então, mãos à obra. Vamos a isso. Vocês que vêm eu, querido, e o mãos à obra, já sabem que após um corte existem farpas. É necessário lixar para dar um bom acabamento. Bom, já temos o barrot pronto e agora vamos aplicar as argolas. Tens é que me dizer qual é o espaço que tu queres. 15 centímetros em cada uma delas. Entre elas? Exatamente. Então pronto, bora-se. As argolas estão no sítio. Perfeito. O que é que nós vamos fazer? A parafusada. Nós vamos usar este parafuso pequeno. Isto porquê? Porque tu, nesta divisória, a estrutura não é para fazer força nenhuma. Nenhuma. É mais curativa, sim. Por isso mesmo. Parafuso é pequeno, a madeira é grossa. O que é que nós fazemos? Aplicamos diretamente. Exato. Sem problemas. Bom, para fixar este barrot ao chão é necessário fazer um furo. Dois furos, aliás. Um na madeira com uma broca de madeira e outro com uma torna ao chão. Isto para ficar preso ao chão e para ficar preso ao teto. Um truque para não se ver os parafusos de fixação ao chão, o que é que eu faço? Rodo nesta argola, faço no meio e quando o tapar não se vê parafuso nenhum. Quando repararam deixei o parafuso um bocadinho comprido para acertar exatamente no centro da bucha. E agora é só parafusar. Agora vão ver o pormenor do parafuso tapado. Olha. E agora vamos à melhor parte, que é a parte onde se coloca a corda. Mas atenção, há aqui um detalhe. Carlinhos, vamos aqui a um detalhe decorativo para esta corda que vai fazer a diferença totalmente aqui no ambiente. Viver para querer. Viver para querer. Portanto, passas a corda. Sim. Como já deves calcular. Sim. Finalizas mais ou menos por aí. Mais coisa, menos coisa. Ok. E depois pegas aqui neste aramezinho. Atenção. Branquinho, para se enquadrar aqui com o ambiente. E dás aqui um toquezinho. Tira a mãozinha. Estás a ver? Vás enrolando, enrolando, enrolando. Mais ou menos por aqui. Estás a ver? Para dar aquele toquezinho. Bem feitinho. Isto é só para mostrar lá em casa. Bem feitinho. E depois dás um cortezinho. Ótimo, ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.